Salve, salve galera, boa noite, só informando que por causa do clima no Curitiba é chuva, tempestade, tanto que tá negro não por causa da noite, mas por causa da tempestade que tá aquecendo aqui, então fica muito difícil sair pra filmar, esperar o clima melhorar aí, daí eu vou lá colar uma investigação pra vocês, tá? Aquele abraço, uma ótima noite e tamo junto, abraço, passei só pra dar um hello, beleza? Salve!